Salve galera, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo eu quero responder duas questões sobre FIFA Points que o pessoal me pergunta principalmente aquela galerinha que ou está começando agora a jogar o Ultimate Team ou aquela galerinha que quer montar o time dos sonhos mas está meio perdida, já joga há algum tempo mas não sabe qual o melhor caminho. A primeira questão que o pessoal me pergunta bastante é Lázaro, dá para montar o time dos sonhos sem comprar FIFA Points? E a resposta é sim, porque esse time que você está vendo na tela aí, mano, eu não gastei nenhum centavo de dinheiro reais, de dinheiro real comprando FIFA Points. Então se eu conseguir, você também conseguirá assim como várias outras pessoas conseguem. O grande X da questão é que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, talvez você tenha dinheiro para comprar FIFA Points. Vamos dar uma analisada aqui nos FIFA Points apesar que eu acho que eu não vou conseguir te mostrar. Será que vai entrar? Show de bola, entrou. Será que você tem, e talvez você tenha, hoje 12 mil FIFA Points, na verdade está muito mais caro do que eu imaginei eu imaginei que estivesse ali na casa dos 300 reais. 12 mil FIFA Points está custando 414 reais. Então assim, é mais do que um terço de um salário mínimo e a grande questão, né, é tipo, que aí a gente vai responder a outra pergunta que o pessoal me faz, é se vale a pena você comprar os FIFA Points. Talvez você tenha dinheiro para comprar esses FIFA Points, talvez isso não seja problema para você, talvez você tenha uma condição financeira razoável, talvez os seus pais te dê aí uma mesada, isso é normal. A grande questão é, vale a pena você comprar os FIFA Points? E a resposta é um sonoro, não, não vale a pena em hipótese nenhuma, cara, você comprar esses FIFA Points porque chances são que você não vai tirar porcaria nenhuma nos pacotes. Então, desculpe o palavreado, mas essa é a verdade, cara, quantas e quantas pessoas eu já vi queimar 12 mil FIFA Points e tirar, tipo, fazer, tipo, 200 mil Coins, coisa que fazendo trade a gente faz quase que de um dia para o outro. Então percebe que você fazer o trade, ele, mesmo que você tenha mais trabalho, ele é muito mais lucrativo do que você comprar os FIFA Points porque as chances de você tirar alguma coisa boa, ela é muito remota. Claro que nessa situação, né, a gente tem que levar em consideração aquelas pessoas que jogam o game de forma profissional. Então são aí os pro players de FIFA. Para essa galera, pode ser que vale a pena comprar, apesar que tem alguns que compram, outros não, outros compram muito, porque esses caras precisam de um time mais competitivo. Porque se esses caras não tiverem um time mais competitivo, eles não vão nem conseguir se classificar para os campeonatos. Então entenda esse lado também. Mas, recapitulando, você consegue montar um time dos sonhos sem gastar FIFA Points? Sim, você consegue, você precisa de ter experiência, conhecimento e ter um pouco de paciência. Eu vou compartilhar algumas dicas que estão separadas aqui para que você possa conseguir isso. E aí, respondendo a outra questão, vale a pena comprar FIFA Points? Se você tiver muita sorte, ou se você tiver dinheiro sobrando, vai lá. Mas a grande verdade é que para a maioria das pessoas, não, não vale a pena comprar FIFA Points. Eu não recomendo. E tipo, a gente já paga muito caro no game, tá? Se não me engano, o FIFA 20, quando lançou, era algo em torno aí de 350 reais ou até mais. Então, pô, você já paga um valor bem caro no jogo. E agora você vai ficar comprando FIFA Points para correr o risco de tirar alguma coisa boa. E as chances que você tem são bem pequenas. Eu acho que é bem arriscado. E na minha concepção, não, não vale a pena. Beleza? Mas, Lázaro, então, o que eu posso fazer para montar o time dos sonhos? Primeira coisa que você vai fazer, você vai se inscrever no nosso canal e vai ativar todas as notificações para receber o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Porque quase diariamente eu posto vídeo aqui no canal. Beleza? Segunda coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui nos cards. Aqui nos cards vai ter uma série de vídeos para você assistir que vai começar a te ensinar como fazer trade e como você pode conseguir o time dos sonhos no FIFA Ultimate Team sem gastar FIFA Points. Sem gastar dinheiro real com FIFA Points, tá bom? Se você não achar o link aqui nos cards, vai lá na descrição que vai ter esse vídeo lá. Além disso, além disso, existem aí outras 5 dicas que eu quero compartilhar com você. 5 dicas bem simples que estão anotadas do meu lado aqui. Número 1, não faça DMEs. Não faça DMEs de jogadores, tá? Eu falei isso, na verdade, eu sempre falo isso aqui no canal. Praticamente todo vídeo onde a gente fala sobre DMEs. Eu digo que DMEs de jogadores raramente compensam, tá? Porque vamos pegar aqui um que eu já saiba, tá? De precificação. Vamos lá. Ó, o do Eriksen, que eu sei, custando aí cerca de 250 mil coins para você fazer. E aí depois essa carta ela é inegociável. Você não pode fazer mais nada. Só que você já queimou as suas coins. E agora eu não gostei da carta e eu quero fazer alguma negociação. Acabou. Você só pode queimar essa carta em outro DME, beleza? Aí vem um DME aqui, ó, que vai te dar um pacote X. Esse DME que vai te dar um pacote X, ele pode sim ser interessante. Mas vamos supor que você gaste 10 mil coins para fazer esse DME. Você tem que gastar as coins para fazer esse DME. Aí além desse DME, aí você vai fazer outro, outro, outro e outro. E o grande problema é que chances são que você não vai recuperar nem o investimento que você fez para completar esses DMEs. A consequência disso é que você vai tomar prejuízo. Então não faça DMEs a não ser que você realmente saiba o que está fazendo. Fora isso, mano, faça igual o Tio Patinhas aqui. Eu sou o Tio Patinhas que eu gosto muito de juntar coins. Tipo, uma das minhas maiores felicidades foi quando eu vi lá em cima, nas moedas, né? 23 milhões de coins juntas ali foi uma sensação realmente extraordinária. Cara, muito melhor do que você ficar gastando. Porque aí eu podia comprar literalmente qualquer jogador do game com essas moedas. Diferentemente desses pacotes, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa próxima dica. A nossa próxima dica, ela está relacionada para quem está começando. Então, para você que está começando, joga Square Battles, joga aqui o Division Rivals e joga o FUT Champions. Mas, Lázaro, eu não tenho um time forte, eu não tenho um time competitivo. Não tem problema. O ranking não importa. Se você jogar, se você se dedicar um pouquinho, você vai chegar aí no final da semana, podendo juntar até... Eu estipulo que cerca de 100 mil coins. Então, com 100 mil coins, você já consegue fazer um investimento interessante, beleza? A nossa próxima dica, ela está relacionada com você aprender a analisar o mercado, tá? Algo que é um pouco mais complexo. Por isso que eu falei que você deve se inscrever para poder assistir a nossa série de vídeos aqui nos cards. E também você tem que se inscrever no nosso canal para poder ir acompanhando o conteúdo que eu posto aqui, que quase sempre está relacionado a trade e a análise de mercado, beleza? A nossa próxima dica, ela é bem, bem interessante, porque... cadê? Ela está relacionada a você vender o lixo que você tem no seu clube, tá? Então, talvez você tenha aí jogadores que você não esteja utilizando e você possa vender. Talvez você tenha itens de comissão técnica. Alguns valem uma grana razoável. Itens do clube, geralmente não valem muita coisa, mas ainda assim dá para você fazer uma graninha. Aí vem aqui os consumíveis que eu já mostrei em outros vídeos também. Eu tenho bastante consumíveis. E nesse momento, para mim não é tão mais interessante. Mas para você que ainda está montando o seu time, mano, vale muito a pena você vender, porque vai ter cartas que talvez você não utilize e isso pode compor o seu caixa. E quando você for fazer os trades, quanto mais caixa você tiver, maior será o seu lucro, beleza? Então, voltando aqui... Voltando aqui... Vamos completar com a nossa última dica aí, que é para você ficar atento às novidades do jogo. O FIFA Ultimate Team, ele é extremamente popular por causa de um único fator. Todos os dias, ou quase todos os dias, tem atualizações, novos conteúdos dentro do jogo. Quando eu digo novos conteúdos, eu estou me referindo a, por exemplo, esse DME aqui do Foden e esse DME do Fabinho. Essas duas cartas aqui, elas não estavam aqui cerca de uma hora atrás. Então, a EA atualizou os conteúdos e, consequentemente, ela mandou essas cartas. E graças a esses novos conteúdos, aí eu fiz essas vendas aqui por enquanto. Então, eu vendi essas quatro cartas aqui do Rafinha, que eu comprei umas por 10.500 coins e outras por 11.000 coins. Consequência disso, consequência disso, acredito que até o final da rodada, até o final da listagem aqui, acho que está por aqui, daqui 20 minutos eu vou vender outras cartas graças a esses novos conteúdos. Então, você tem que ficar ligado no que está passando, porque talvez você fez um investimento hoje e já amanhã esse investimento já deu uma boa valorizada. Então, é hora de você vender. Ou então, aconteceu alguma coisa no mercado que fez com que a carta X ou a carta Y despencassem de preço e agora chegou uma boa oportunidade para você comprar. Então, você ficando de olho nas novidades do mercado, você vai conseguir lucrar muitas coisas. E as melhores formas para você fazer isso é sendo inscrito do nosso canal e também assistindo a nossa série de vídeos. Porque, além dessa série de vídeos, eu mando e-mails regulares para a galera falando sobre o mercado e falando sobre trade de uma forma geral. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!